Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim Antes de começar o vídeo eu peço pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações No vídeo de hoje eu vim fazer o resultado, meus amores, do sorteio que eu soltei ontem Já peço pra vocês que se vocês, gente, verem um vídeo muito longo é porque eu fiquei, fiquei achando Uma pessoa que tivesse feito todas as regras Então demorou pra mim achar duas pessoas que fez todas as regras Mas eu achei, tá bom? Então deixa muito, muito like se vocês querem que eu faça o vídeo entregando os presentes pra ela Agora sim, fiquem com o vídeo que tá muito top Bom meus amores, já saí aqui do Avakin Life pra poder entrar aqui no site que eu uso Bom gente, vocês aí que querem fazer sorteio, pesquisem esse site que é muito, muito, muito top Ele sorteia aleatoriamente o ganhador Então vamos lá, né gente, entrar aqui E aí gente, a gente precisa colocar o link do seu vídeo Então a gente só copia lá e coloca o link do seu vídeo e vai carregar os comentários Vamos ver gente, quem vai ser a ganhadora Bom, carregou todos os comentários Deu 534 comentários, meu Deus E vocês estão vendo aqui, ó, escolha aleatoriamente um vencedor Aí eu vou apertar e vai escolher aleatoriamente um vencedor Então vamos lá ver quem que vai ser o vencedor Bom gente, a sorteada foi uma Nutellinha no Avakin Life Mas ela não comentou nada, então vamos sortear outra pessoa Bom gente, a Emanuele Pinho, ela comentou Por favor, deixa eu ganhar Mas, por favor, pra você poder ganhar Eu botei até as regras na comunidade no meu Instagram Que tinham que fazer aquelas regras, né gente Todo sorteio tem regra O meu também tem essas Então, infelizmente você não é uma das ganhadoras Porque você não fez as regras Agora vamos sortear novamente Essa daqui, gente, eu coloco a hashtag eu quero Então também não vai ser Gente, do céu, vocês não entendem Quando eu falo que é pra fazer daquele jeito Meu Deus Vamos sortear outra pessoa Bom, essa é a minha Tainá Taini Tainia Taini Eu não sei falar teu nome Mas ela colocou a hashtag eu quero O nick dela, o código de amigo Mas foi vera pra você colocar seu Instagram Pra eu poder entrar nele e ver se você me segue Então vamos de novo, gente Tá difícil sortear alguém aqui, né Que cumpra todas as regras Boa, essa daqui também, ó, gente Oi, meu nick Meu Deus Também não Vamos pra outra, né Bom Nick, meu nele Gente, vocês tem que colocar O seu Instagram, minha gente Se você não tem Instagram Que é facinho Vamos de novo Muito, muito, muito obrigada Tá bom Essa daqui Mandou muito, muito obrigada Vamos de novo Boa Essa daqui fez esse textão E não colocou o nome O Instagram Jesus Bom O nome dela é Sara Beleza, gente Ela não colocou o Instagram Gente, eu tenho que colocar o Instagram Ai, meu Deus Essa daqui até colocou Não tem um Insta Mas tem que ter Insta, né É uma regra, né, gente Regra a gente tem que fazer Tem que ser ridido Porque é uma regra, então, né Vamos de novo Gente, coloquem o nome do Instagram Por favor Tipo, vocês estão fazendo certo Mas coloca o Instagram Por favor Vamos de novo Gente, olha Ninguém coloca O que eu completei Vou falar aqui as regras, gente Eu pedi Para que colocassem Deixasse o like Compartilhasse Que se inscrevesse Beleza Colocasse essa hashtag Eu quero O nome dava aqui O código E o seu Instagram E me segui no meu Instagram Então, gente Vocês não fizeram isso Sei que muita gente colocou Mas não colocou o Instagram Tem que cumprir todas as regras Então vamos de novo aqui Ver se alguém cumpriu as regras Tá Às vezes eu aqui não falo Só quero participar Vamos ver Também não colocou Meu Deus do céu A maioria não colocou o Instagram Jesus amado Vocês não entendem, né Bom, acho que eu só Colocou Eita, colocou Vamos lá Hashtag eu quero Beleza Nick Personalizado Mais o código de amigo Dela E o Instagram Mari Underline Campus Bom, gente Eu vou tirar aqui um print Porque ela foi uma das sorteadas Bia Soares Você foi uma das sorteadas Depois, gente Eu vou fazer um vídeo Dando presente pra elas, tá Vamos agora Pra segunda pessoa Que finalmente saiu a primeira Que cumpriu todas as regrinhas Vamos lá, então Para a segunda pessoa Beleza Essa daqui Hã É que top Hum Não, gente Não, 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 não Eu quero participar Gente, vocês não tem que colocar o nome de vocês Vocês tem que colocar tudo, entendeu As regras que eu já falei Que eu já expliquei muitas vezes E eu tô cansada aqui Bom, essa daqui colocou Hashtag Código de amigo Código de animação É uma balança das ruas Tá Ela não colocou Instagram Então Hum, que triste Tem que colocar Instagram, amiga Vamos lá, gente Vamos sortear aqui Alguém que tem Instagram Acho que a gente já Nossa, eu sortei mesmo Vamos lá Ai, Jesus Meu sonho Hum, hum Gente, cadê essa turma? Eu quero conjunto Gente, mas não é assim Cadê a segunda pessoa Que cumpriu todas as regras Vamos ver aqui Gente, tá demorando Pra achar aqui a pessoa, né Porque é muito comentário Tô meio que trava Eu fiz tudinho Nick Amigo Tu tem que colocar o Instagram, né Bom Hum, meu Deus Cadê? O comentário de alguém Que fez tudo, gente Você só coloca o hashtag Eu quero Ou seja Meu Deus Cadê? Aqui Será que Ai, meu Deus É a mesma? Não, é a mesma É a mesma da primeira vez Não, temos que achar outra Gente, que sorteio que é esse? Eu quero Código de amizade Hum Não colocou O Instagram, amigo Depois, gente Eu vou ver se essa Bia aí Me segue No Instagram Se ela me seguir Ela vai ganhar Se ela não me seguir Ela também não vai ganhar, não Olha lá Lara Ah, isso aqui é o meu Cozno Isso aqui é o meu comentário Vamos lá Vamos para Ai, meu Deus Ai, acho que isso aqui Bom, gente Acho que essa aqui foi a segunda sorteada Olha lá, ó Nick Luisa Golden Nível 17 Hashtag Eu quero Insta E o código de amigos Bom, Isabela Souza Você também foi uma designadora, gente Agora a gente vai ver O Instagram delas, né Vamos entrar aqui no Instagram Eita, peraí E vamos pesquisar o Instagram Ai, que bonitinho Vamos pesquisar O Instagram Eu vou entrar, gente Aqui em fotos Para poder ver O nome do Instagram delas, tá bom? Gente, aqui Esse daqui é o Instagram Não, peraí O Instagram da Isabela Souza é Bela É só Bela? É Bela com Acho que é assim que se fala Não sei, amiga Vamos ver se tá aqui, né Peraí Ela colocou uma carinha Não colocou? Assim, ó Bela com Assim? Será que é essa daqui, gente? Bom Vamos pesquisar agora Se ela tá me seguindo Vamos ver aqui Peraí Aqui, gente Vamos ver se ela tá me seguindo Aqui Ela tá me seguindo Então, Lari É, Lari Então, Lari Vou seguir ela de volta aqui Que ela foi uma das ganhadoras E depois eu vou mandar mensagem pra ela Falando que ela vai ser uma das ganhadoras, gente Beleza? Então, vamos lá Para o segundo Instagram Que é o da Bia Soares Que é O Instagram é Mari Underline Campus Então, vamos aqui pesquisar Mari Underline Campus Peraí Mari Underline Campus Será que é essa daqui? Deixa eu ver como que é É Mari com dois i, né Então, vamos botar aqui dois i Mari Campus Mari Campus Qual que é, gente? Qual que é agora, amiga? Porque, tipo Eu vou escrever em letra grandona Pra ver se a gente acha, né? Peraí Mari Underline Amiga Amiga, qual que é você? Porque tem muita Mari Campus aqui É dois Larissa Peraí Vamos ver Mari Campus Qual que será que é, gente? Eu não tô achando Porque tem muita Mari Campus aqui Será que é essa daqui Primeira? Não é Bom, gente Então Ela não foi uma das ganhadoras Porque, tipo Cadê o comentário dela aqui? Deixa eu pesquisar, gente Alguma das pessoas que estão me seguindo Se tem Mari Campus Porque vai que tem, né? Então vamos botar aqui Mari Underline Campus Vamos ver Pesquisar Será que eu tô seguindo? Bom, gente Não tem ninguém aqui Mari Campus Então, gente Ela não tá me seguindo Porque eu pesquisei aqui Se ela tivesse me seguindo Eu só vim aqui Colocar Né, Mari Campus Então ela não tá me seguindo Então vamos sortear novamente Outra pessoa Pra ver aí Jesus Mais mil pessoas Vamos ver aqui Estou para outra pessoa Isabela Souza Depois eu entro em contato com você Tá bom? Bom, Mari Cux Acho que existe O vídeo já tá muito longo Meu Deus Mari Cux Não sei falar Seu nome Ele não colocou Gente Lembrando que vocês têm que colocar o Instagram Coloca o Instagram Por favor Pra facilitar a minha vida, gente Por favor Vamos sortear aqui outra pessoa Aqui Mas não colocou o código, amiga Tem que colocar o código Tem que colocar tudo Eu quero Nick Amor É tudo 1234 Instagram Aqui Eu quero Não, não, não Gente, ela não colocou o código Porque Então não vai ser Vamos lá pra outra pessoa Gente, tá demorando aqui pra achar outra pessoa Por quê? Vocês não comentam certo Então, né? Isso me dificulta um pouco Você daqui não colocou o nome, amigo Tem que colocar o nome Código Tem que colocar tudo Vamos lá Eu quero Não Não Gente, por favor Coloquem Coloquem O nome de vocês Vamos lá, gente Cadê Eu quero Parabéns Aqui, ela colocou o nome É Mas outros Bom Ela Gente, ela não colocou o Instagram Por favor, coloquem Instagram Pra facilitar a minha vida Gente, já tô assim Meu Deus Ai, eu acho que essa aqui colocou Nick Não estressada Esqueci meu código Vou falar A verdade nem sei Arroba Ana Beatriz Bom Tem que colocar o código, amiga Tem que colocar o código Gente, eu nunca mais vou fazer sorteio Porque vocês não sabem, Banzeri Vocês não colocam gente o nome, certo? Ai Ai, meu Deus Eu já tô aqui agoniada Eu quero Nick Não tenho Insta Tem que ter Instagram Caramba Gente, eu tô Vou chorar aqui Porque o vídeo vai ficar de 20 minutos E eu vou tentar Fazer de tudo Pra que ele não fique grande, tá? Vamos ver aqui Qual é o seu código Não é pra mim adicionar, tá? Eu que vou adicionar Bom Ai, meu Deus Que demora Gente, vocês estão demorando muito Cadê o nome dessas pessoas? Meu Deus É Kelly Louca Código Quando eu acho uma pessoa que coloca o código Não coloca o Instagram Oh, Deus Tá difícil a minha vida Senhor Gente, vocês estão falando assim Mas Larissa, você tá pulando Gente, quantas vezes vocês vão falar isso? Eu não tô pulando Eu só quero achar alguém Que tenha feito todas as regrinhas Porque não adianta pegar Uma pessoa que não fez quase nada E ganhar isso A gente fez todas as regrinhas Então Eu tô aqui, ó Tentando achar Alguma que fez todas as regrinhas Tá bom? Vamos lá Eu quero Parabéns Não Vamos lá Código Não Não também Larion Não Eu quero Nick Instagram Tomar Ah, mas tem que ter Amiga Ah, eu acho que é essa aqui Ah lá Gente, achei uma Ai meu Deus Glória a Deus Vou tirar print novamente É a Sabrina Lafayane Eu quero Nick Sassa Games Código de amigo Insta Lafayane Sabrina Então vamos pesquisar aqui Lafayane Sabrina Gente, já volto Gente, eu pausei Porque o cara Que fica falando Sabe Passando com esses alto-falantes Ele Passou aqui Então, né Pra não atrapalhar meu vídeo Lafayane Será que essa daqui Deixa eu ver Tem que ser Peraí Vou voltar aqui Em fotos Aqui, ó É Lafayane Sabrina Lafayane Não, Lafayane Fa Aqui, gente Lafayane Sabrina Ela já tá me seguindo aqui, ó Então já vou seguir a menina Então, gente Essas foram as ganhadoras As ganhadoras foram Deixa eu ver aqui Foi a Sabrina E a E a Isabela Meninas Depois eu vou mandar mensagem pra vocês Tá bom? Um beijão E tchau Até o próximo vídeo